Música A gente está retomando as atividades do ano, né? A gente sempre inicia com uma pré-temporada, que é mais uma questão de desenvolvimento físico, antes de entrar na parte técnica. Música O rugby, como é um esporte de muito contato, a gente tem que estar sempre bem treinado para não ter lesão. Como é um esporte que o grupo é muito importante, não pode ter nenhuma peça solta. Música Música Essa parceria vão ser aulas práticas dentro da aula de educação física. Claro que isso vai ser acordado com os professores, né? E se houver adesão deles. E a gente também vai propor uma atividade de contraturno, né? Na parte da manhã e na parte da tarde, pelo menos duas vezes por semana. Música Música